Aí rapaziada, aí a nossa pipinha, a gente vai mandar ela pra cima Tá com 20 voltas de rabiola, 62 centímetros, que é o nosso vaso de 62 Que eu ensinei a fazer aí com a folhinha de T Então o Lucas vai mandar ela pra cima, vamos acompanhar aí ela A rabiolinha dela, não é nem grande, nem pequena, média Agora que abriu tudo, a rabiolinha cabelo de anjo Bonitinha A pipa boa pra soltar, a pipa média Tem uma boa desbicada Pega bastante força O vento aqui hoje tá fraquinho, mas ela é uma pipa boa A gente vai mandar a linha aí, vamos ver O tenteio dela é bom, ó O carioquinha dela também é boa Vai puxando linha Aí você põe uns 2 metros de enchimento Os cabeleiros, aí depois você vai abrindo as fitinhas 15 metrinhos de rabiola Agora vamos dar umas desbicadas nela pra ver Ela puxa mais rabiola, tá? Ela puxa mais rabiola Se quiser colocar mais rabiola Pode pôr que ela puxa Aqui eu coloquei uma quantidade pra ela ficar legal Pra vento fraco e pra vento forte Ela não roda, ela fica sambando Mas ela puxa mais rabiola se precisar Aí tem 15 metros de rabiola 20 voltas, 20 e poucas voltas Responde fácil Pipa muito boa Bambu, bambu Bambu, bambu Pra quem gosta E pode socar a linha nessa menina aí Que ela responde Mil jardas E ela responde fácil Beleza? Então esse é o nosso vaso aqui da Escola de Pipeiros Espero que vocês tenham gostado Façam Pra vocês poderem se divertir Soltem Que vocês vão gostar Beleza? Então, tamo junto Nos vemos nos próximos vídeos É pipa terapia